Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E você aí deve estar se perguntando quem eu sou e por que eu estou aqui no canal do Saulo. Negócio é o seguinte, o Saulo estava sem ideia de vídeo para gravar e eu cansei de fazer parte da edição de vídeo aqui do canal do Saulo. Para quem não sabe, existe toda uma equipe de produção por trás, eu sou o que dá o manager ali. Para quem não me conhece também, eu sou o Vini, eu moro aqui com os meninos da Nigel House aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem. Enfim, hoje eu cansei de fazer o manager, cansei de fazer parte da produção de edição e resolvi gravar aqui o vídeo para vocês para ver se realmente o site que o Saulo sempre divulga, que é o CSGO.net, realmente funciona. Porque eu fiquei curioso. Então vocês estão vendo aqui a minha tela, eu vou logar aqui com a minha Steam e eu vou colocar um, acho que 50 dólares é um valor bom para ver se realmente o site é bom e vai me dar aquele profit maroto numa conta normal. Bom, para quem não sabe, o código do Saulo é Saulo, aqui no CSGO.net, né? Acho que ele, se não me engano, vai dar 35% de bônus. Bom, depois de um bom tempo, eu consegui colocar o meu dinheiro aqui no site. Eu coloquei 50 dólares do meu dinheiro, mais 35% do cupom do Saulo. Eu fiquei com um total de 87 dólares aqui no site. E vamos ver quanto que eu vou sair dessa brincadeira. Lembrando que minha conta é uma conta normal, não é uma conta de youtuber nem nada, eu acabei de colocar o meu cartão de crédito. Então vamos lá, o que a gente vai começar abrindo aqui? Eu lembro que um vídeo do Dog, para quem não sabe, eu sou editor do Dog também. Se eu não me engano, ele abriu essa caixa do Covid aqui e veio um item muito bom em algum dos vídeos do CSGO.net dele. Então eu vou abrir duas, são R$3,30 e vamos ver o que vai dar. Nossa, por favor, vem alguma coisa boa, mano, eu imploro. É o meu dinheiro que está em jogo aqui, velho. Veio duas AWPs, não sei se é muito bom, guys. Eu perdi um pouco, eu gastei R$3,30 e ganhei R$2,70. Vamos nas caixas que estão no Trends aqui do site, que é as caixas que o pessoal mais está abrindo no momento e que o site recomenda para você. Eu vou abrir uma aqui da série Stranger Things para vocês, vamos ver o que vai dar. Ela é R$8,00, ela é meio cara. Ainda estou gastando o dinheiro que o bônus me deu, que o cupom do Salon me deu, então eu estou mais tranquilo. Teoricamente, era para eu não estar abrindo essas caixas, essas caixas estão abrindo de graça com o cupom. Nossa, fica nessa WP, puta que pariu, velho, se ficasse naquela W ali, mano. Ok, eu gastei R$8,00 e ganhei R$5,00, é, perdi um pouco, eu vou vender. Eu abri duas, né, do Stranger Things, por isso que foi R$8,00, eu vou abrir só uma agora, vamos ver o que vai dar. Espero que venha alguma coisa boa, essa M4 até bem bonita. Puta, a casinha? Não. MP9, com certeza não paga. R$4,00, até que pagou. Meu Deus, velho, me surpreende muito. Lucrei nessa caixa, velho, acabei de fazer lucro. Ó, eu vou abrir uma caixa que o Dog sempre fala que é muito boa, que é uma caixa do Hello Musk, vamos ver o que vai dar. Ela é R$14,00, mano. Caralho, será que eu devo abrir ela? Eu vou ficar com R$50,00. Mas foi aquilo que eu falei para vocês, se eu não tivesse usado o cupom do Salon, eu não teria aberto todas essas caixas. Então, se você vai depositar no site, utiliza o cupom que você vai ganhar 35% de bônus a mais, e todas as caixas que você for abrir vai ser de graça, entendeu? Vamos lá, são R$14,00. Estou um pouco agoniado. Puta, tomara que vá. Algum item bom, mano. Nossa Senhora! Imagine, velho. Imagine. O que eu fiquei em choque aqui não foi brincadeira não, galera. Acabei de sair perdinho um pouquinho. Vou deixar essa Fever Dream aqui para vocês, ver se no final do vídeo eu sorteio ela para vocês. Que eu não posso não ser o Salon, mas eu posso fazer sorteio para vocês, né, galera. Uhul! Ó, agora eu vou abrir uma caixa do Eco. Ela é muito boa, eu acredito, né. Eu tenho um pouco de experiência com vídeo de caixas, porque, para quem não sabe, eu trabalho com o cachorro, eu trabalho com os Niggles, eu trabalho com o Saulo. Só o João Caetano que não abre caixas, né. Mas o resto todo mundo abre caixas, então eu sei muito bem onde eu estou pisando aqui na área. Então vamos lá, eu vou abrir três caixas do Eco aqui. Vamos ver o que vai dar. Espero que dê bom, mano. Estou ficando meio preocupado. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que isso aqui é meu dinheiro, guys. Hum, acho que não deu bom, velho. A Galil para R$3,30. Eu gastei quanto? R$4,70 de prejuízo aí. Bom, finalmente eu cheguei no meu saldo ali, está R$49 e pouquinho. E todas as caixas que eu abri até agora foram de graça. Se for parar bem e analisar, foram de graça. Eu vou abrir uma caixa do La Casa de Papel e vamos ver no que dá, mano. São R$10, pode vir muita skin da hora. Por favor, mano. Meu amigo, uma casinha cartel, acho que paga. Eu acho que paga. Não pagou, foram R$2 no prejuízo. Mas eu vou deixar ela aí também. Eu vou abrir essa caixa aqui. Quando eu coloquei o meu dinheiro da outra vez aqui no site também, eu usei essa caixa aqui e ela me deu muito profit. Vamos dar uma olhada se ela vai dar bom. Ela custa R$2,17 e ela parece ser muito boa, mano. Ela tem muito item da hora. Olha aí, mano. Aí, porra, uma TecNine do caralho. Vamos, porra. Ela custa quanto? R$4,00, mano. Que profit. Pelo amor de Deus, mano. Falei que essa caixa era boa. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma caixa do safadinho aqui que eu invadi o canal, tá certo? R$11,00 a caixa do saulão. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, velho. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Nossa, imagina cair a medusa, irmão. O que eu me desespero, né, Bren? Vem, vem uma Cortex. R$4,00 vou vender. E vou tentar abrir uma dessa daqui, ó. The Peaky Blinders. Peaky Blinders. Vou tentar abrir. São R$6,00. Por favor, mano. Que vem alguma coisa que até agora tá só me dando prejuízo. Meu Deus, meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Não acredito. Puta que pariu, guys. Olha isso, mano. Meu Deus, não acredito, não acredito. Falei pra vocês. Olha isso, eu gastei R$50,00 aqui no site. Essa arma já pagou. Quatro skins aqui que eu não vendi. Tem a Tec9, a AK, a W e a outra AK, né? São quatro itens que eu ainda não vendi. Olha o profit que eu já fiz aqui, irmão. Eu acho que agora eu vou gastar um pouco da minha sorte. Eu vou fazer o quê? Ó, essa daqui é horrível. Eu vou abrir dez vezes. Eu sei que não vai vir nada, mas é pra gastar a minha sorte. Eu prefiro gastar a minha sorte aqui. São dez itens que vão. Que eu sei que, porra, muito provavelmente não vai vir nada. Vamos dar uma olhada. É, como eu já esperava, né? Uma caixa de R$0,40 não tem muito o que esperar. Mas eu vou fazer isso de novo e depois eu vou partir pra outras caixas. Vamos ver o que vai dar. É, guys, como eu disse... Ah, puta! Não acredito, velho. Peguei... Não acredito, brother. Peguei uma USP Kill Conformed numa caixa de R$0,40, velho. Não, não é possível. Olha o meu profit nesse vídeo, guys. Vocês não estão entendendo. Eu peguei uma USP Kill Conformed, uma AK... E eu vou retirar nesse vídeo pra vocês entenderem que é o meu dinheiro mesmo. Eu posso retirar tudo isso. Irmão, tem noção que eu coloquei o meu dinheiro aqui no site. Vem aqui ver. Tá vendo? Eu coloquei... Aham, meu dinheiro aqui no site. 50 dólares. Olha o que eu já ganhei. Uma Kill Conformed, uma AK, outra AK bosta e uma AWP. Tô profitei pra um caralho. Profitei pra um caralho. Só essa daqui é 50 dólares. Foi o que eu coloquei no site. Eu ganhei uma USP Cortex, AWP, um monte de coisa. O cara é um gênio, mano. Ele tá uma cachorrada aqui nessa agora. Bom, guys, voltei. Tô ainda com dinheiro no site. Sabe o que eu vou tentar fazer? Vamos dar uma olhada nessa. Ó, essa é possível. Essa é possível. Eu confio que essa pode vir em alguma coisa. Eu vou abrir o resto todo do meu dinheiro nessa caixa aqui. Vamos ver o que vai dar. Ó, a primeira caixa já não deu nada. É que da outra vez também não tinha enxergado a USP ali, irmão. E ela tinha vindo, brother. Foi foda. Vamos lá. Mais segunda caixa. Mais 10 caixas. Vocês já foram 20 caixas. Vamos ver se vinha uma. Ia sido bem, hein? Ó lá. Vem nenhuma. Tá de boa. Vem de tudo. Vamos de novo. Ai, caralho. Bora que bora, mano. Tomara que venha só uma. Uma só já lucra. Não veio. Acho que eu já gastei bastante minha sorte aqui, hein, guys? Será que eu continuo? Eu tô com 12 dólares. Acho que eu não vou continuar. Vou mudar de caixa. Eu vou abrir duas dessa daqui, da Doom Best. Vamos ver o que dá. Ela tem várias skins muito boas. Nossa, tomara que dê bom, mano. Eu não sei mais como que eu posso profitar mais aqui nesse site. Vai ver duas. Eu não sei quanto eu gastei. Eu acho que eu gastei mais ou menos uns 4 dólares. Voltou. Nossa, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. Mas eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Que eu sinto que essa caixa aqui vai me dar alguma coisa. Não é possível. Vamos lá, vamos lá. E não deu nada. Agora eu me ferrei de vez. A caixa tá dando ruim, muda. Essa é a cal. A caixa tá dando ruim, muda. Eu vou abrir uma aqui do Peak Blinders. Vamos ver o que vem. Tomara que venha alguma coisa muito boa. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Quanto custa essa? 1,20, velho. 1,20 foi pra fuder, guys. Bom, sobrou 1,30 aqui. Eu vou fazer aquele esquema lá que eu fiz, né. Vou colocar 1,30 aqui. 1,10. Vamos ver se vem alguma coisa. Espero que não. Espero que sim, né. Mas eu acho que não. Porque eu já lucrei muito hoje. Já fui muito lucro, mano. Eu não tô nem acreditando que tudo isso aconteceu hoje, velho. Sério, com o meu dinheiro, velho. Bom, sobrou uma graninha ali, 17 centavos. Agora eu vou fazer a retirada dos itens. Item Withdrawal, ok. Item Withdrawal, ok. Item Withdrawal, ok. Item Withdrawal, ok. Esse aqui não tem. Tem que dar o Replace. Vou dar o Replace por essa Digo aqui. E eu vou fazer o dessa WP aqui também. Que eu falei que era de vocês. Eu acho que eu vou sortear mesmo pra vocês nesse vídeo. Vamos ver quanto tempo demora pra chegar as skins. Eu acho que vai ser bem rápido. Bom, já chegou uma proposta de troca aqui da AK Cartel. Vamos ver como é que ela veio. Ela veio como... Bem desgastada, mas tá suave. Star Trek ela, guys. 52 dólares no mercado. Eu gastei 50 no site. Já saí com uma skin de 50 e várias outras. Pra quem não sabe, eu tenho uma AK parecida com essa. Piloto Neon. E ela tem vários adesivos aqui do Lambda. Então ela fica muito bonita dentro do jogo. Eu vou abrir pra vocês verem. É assim que chegar todas as propostas. Que só chegou a AK Cartel. Que custa quase 10 dólares. Ou seja, é um bom sorteio. São quase 60 reais. Essa daqui obviamente vai ficar pra mim, né? Que é uma AK Piloto Neon. É uma Star Trek Veteriana de Guerra. Que custa 52 dólares, mano. E ainda tem um adesivo aqui. Vamos ver se chegou mais alguma coisa. Chegou, chegou duas. Chegou, chegou. A USP chegou e ela é o quê? Bem desgastada. Mas o fato curioso é que nenhuma USP que conforme a gente tem desgaste. Ou seja, eu tô safe. Podia ser Factory New, o valor que fosse. Enfim, chegou aqui. Vamos ver o que que falta. Falta esse daqui. Que eu ainda não dei Fidron. E a AWP. Chegou aqui a AWP também. Ela é nova de fábrica. Muito do bem. Eu vou abrir lá no jogo depois pra vocês darem uma olhada. Bom, já aceitei ela aqui. Só falta a Digo. Que também não tem. Vou ter que dar Replace. Eu vou dar Replace pra essa Famas aqui. Chegou a Famas, já aceitou. Uma Mac no Industrial Factory New. Então vamos fazer as contas aqui do tanto que eu profitei hoje. Essa daqui ela custa 5,23. É isso? Mais... Eu vou colocar 8, mais... 50 dólares do Market da Steam. A USP. Meu Deus, mano. Mais 50. Mais 52. Olha isso, guys. Eu praticamente... Mais que dobrei o valor que eu coloquei dentro do site. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco diferente. Invadi aqui o canal do Salon pra mostrar que realmente funciona o site. Ele é 100% legítimo. Eu acabei de colocar com o meu dinheiro. Eu também tinha algumas dúvidas e fui ver e realmente funciona. Se você também quer testar, o link tá aí na descrição. Use o cupom do Salon que te dá 35% de bônus. E é isso, meus manos. Eu vou ficando por aqui. E até talvez algum dia, se pá que eu volto, se pá que não, deixa muito like. E é isso. Valeu! E é isso.